Pela primeira vez em sua história, o Union Berlin está na disputa de um título de campeonato alemão. Para conquistar esse título, o time irá precisar de um milagre, ou melhor dizendo, um grande milagre. O time precisa vencer sua partida contra Hamburgo e mais jogos válidos pelas últimas rodadas da Bundesliga e torcer para tropeços de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Hertha Berlin, seu grande rival. Para isso, o time vai com força máxima para esses dois jogos finais. Bato você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, acompanhar esse vídeo até o final, porque tem muita coisa da hora. E comentem aí, vocês acham que o Union Berlin irá ou não irá ser campeão da Bundesliga nessa temporada? Pronto contra o Hamburgo, mas antes disso eu preciso fazer uma contratação pontual para o time já pensando na próxima temporada. Nós já fechamos aqui com o Lucas Vazquez para a próxima temporada e agora a gente vai atrás do meu campo Andréas Pereira, que está em fim de contrato com o Manchester United. Vamos tentar aqui achar ele e tentar comprar ele por um pré-contrato, né? Tentar trazer ele para o time de graça. O problema que eu tinha acabado de esquecer é que o time não tem dinheiro para salário, mano. Acabei de lembrar, cara, o time só tem R$6,00 em conta, vamos ter que esperar mais um pouco aí para fazer essa contratação. O perigo é dele acabar sendo vendido para outro time, né, mano? Para esse jogo importante a gente vai atacar, mano, não vou segurar o time na defesa, vou com o Cherkin no lugar do Kennedy ainda. E o Tavares está suspenso, como o Tavares está suspenso. Vamos de Gilberman na lateral, Gilberman vai voltar a jogar depois de um tempo. O Williams vem para esse jogo também, o lateral que ataca mais. O Williams no lugar do Montoya. O Vazquez já vem para o banco de reservas. E de resto é isso, esse vai ser o time. Vamos aqui salvar alterações. Detalhezinho que eu quero mostrar para vocês também é que o Romero, mano, vamos ver se vai aparecer aqui de novo, né, mano? Outras notícias, cadê? Vamos ver se aparece aqui. Aqui, ó, Romero garante prêmio de melhor jogador do mês. Está aí, Romero com o troféu de melhor do mês da Bundesliga, mano. Cheio, cheio de marro, garoto Romero. Vamos aqui para o jogo. Sem mais enrolações, galera. Já vou pedindo para vocês deixarem um like nesse vídeo aí. Se inscreverem no canal se não for inscrito. E comentarem aí, vocês acham que o União Berlim vai conseguir o título de campeão dessa Bundesliga? Comentem aí antes das partidas começarem, beleza? Vamos para o jogo. Fora de casa, o União Berlim tem missão difícil de conseguir a vitória para continuar na briga pelo título. É quase impossível, mas vamos aí, mano. Se tem 1% de chance, por que não? Vamos aí. Começamos a cidadão na pressão forte. Lula que roubou a bola, jogo para Romero. Na ponta para Sambaio. Lindo, passe por cima. Olha o time do Hamburgo aí, travado na hora do chute pro RAP. O time do Hamburgo teve só a primeira chance no jogo. O escante é o perigoso, está o que o comeceou. Ai, rapaziada. Sem comentário para essa zaga do União Berlim. Marcação horrível da zaga nesse escanteio, mano. Sonny Kiccio. Géssimo gol dele na Bundesliga, gol de bola parada. Lula Berlim, reta final da temporada, sofrendo muito. Pina mal ali, pelo amor de Deus. Olha o time do Hamburgo aí tentando mais uma vez. Passei direto no carrinho. Olha o time do Hamburgo aí. Limpou o olho no lance. Pode jogar, bateu, espalmou o goleiro. Hamburgo vai dominando esse início de jogo. Mais um escanteio. Bola na hora, quem sobe. Caiu na hora ali, ninguém subiu. Um dança aí, o bateu. Gol! Apagão na defesa do União Berlim, cara. Erros individuais bestas. Podemos ver agora o gol. Olha o Di Maria ali, Antrava. Olha o Di Maria. Cara, inacreditável. Essa marcação no Cispa 21 tá horrível, cara. Em menos de 10 minutos, sofremos dois gols aqui, mano. Afastando nossas chances de tiro. A zaga chamou pra dançar, foi pra lá, pra cá. Linda roubada de bola. Um rebote ficou com eles. A zaga do União Berlim, moscando novamente. Deu contra-ataque agora para o União e o Lock, tentando acelerar ali. Ele é muito pesado, mano. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Muito pesado. Na frente para a Sambaio. Ele que é a alegria do time do União Berlim. Fez o cruzamento do Romero sozinho. Só fez. Está lá. Romero. Colocou o União Berlim no jogo novamente. Jogadinha individual do Sambaio, deixando o Romero na cara do gol. Só fazer, Romero. Só fazer o gol fácil para o Romero. 2x1. O União Berlim ressuscita no jogo com o gol dele. Sempre dele, Romero. Olha o time do Hamburgo aí. Uma tabelha bonita. Entortou ali o Rap. Ele na marcação ali ainda ficou para trás de novo. Chamou para a dança. Levou vantagem fácil. Devolveu atrás. Pode tocar. Aí não tem o que fazer. Tirou ali para dançar o Rap. Zaguinha do União Berlim. Qualquer um faz gol nessa zaga, rapaziada. A ideia é de deixar bravo, mano. Cara, a marcação aqui no FIFA 21. Está um horror, cara. O PN vai levando um sacode aqui, ó. Bairro e Borussia ganhando. A chance de títulos já foram por água abaixo. Vai tentar pegar a terceira colocação ali. E a vaga na Champions. É o que resta para o União Berlim. Vamos ver como os times se comportam. Romero com ela, sozinho. Sem opção de jogo. Kina. Aí o Cherki aí girou, bateu. Está lá. Cherki diminuindo para o União Berlim. Bom passo ali do Kina para o Cherki. Girou e bateu. 3x2. Temos um jogo aí. Quarto gol do Cherki nessa Bundesliga, mano. Quarto gol dele. Estou sentindo esse meu pesado ali com o Ulock. Estou querendo já fazer essa alteração aqui no time. O União Berlim recupera na bola. Bola com ele, Ulock. Acabei de criticar ele. Ele recuperou. Na frente para o Williams. Williams na frente para a Romero. Nossa, o Williams. Que fácil, gente, para a Cherki. Sambaio com ela. O menino é habilidoso. Trouxe para o meio. Tentou na individualidade. Armar esse jogo. Ninguém apareceu. Na frente para o Di Maria. Lindo o passe dele. Olha o Di Maria aí. Jogou. Sambaio. Olhou. O meio está lá. Gol. De empate do União Berlim. Que reação absurda do time. Foi o gol. Jogadinha do Sambaio. Do Di Maria ali. Ficou fácil para o Ulock. Que vai já ser substituído. Joseph Ulock vai aí saindo para a entrada de Lucas Vasco. Para fazer sua estreia no time. 3x3. E o Borussia Dortmund vai goleando o Stuttgart. Fazendo lição de casa para continuar ali na busca do título. Quem vai ser campeão agora? Essa pergunta. Borussia. Vamos ver aqui tentar a tensão na bola parada. Vem o cruzamento feito. Sai para a lateral para o time do Hamburgo novamente. E a zaga do União Berlim dormiu ali na entrada da área. Boa recuperada do Marco Moro. Cheque com ela. Na frente para a esquina. É contra-ataque do União Berlim. Romero ficou superando a bola. É para ele. Na cara do gol. Romero bateu. É gol. Gol. Da virada. Romero fazendo gol. O segundo goleiro na partida. No lindo contra-ataque do União Berlim. Romero só teve o trabalho de empurrar a bola para os fundos da rede. Chegando a ser o 38º gol nessa Bundesliga. A 3 de empatar com o Lewandowski como o maior artilheiro da competição. Olha o Hamburgo aí tentando criar. Chegou no perigo. Travado. Tirou da liga a zaga. Contra-ataque do União Berlim aí com o Alex Teixeira. Lari o lance na frente para o Sambaio. Que passe. Devolveu atrás. Olha o Romero na trave. Romero quase fez o seu hat-trick. King jogo. De virada do União Berlim. 4x3 para cima do Hamburgo. Infelizmente o título não veio. Mas fizemos nossa parte aqui. Fizemos nossa lição de casa. Conseguimos a vitória aqui. De virada. Muitos erros defensivos. Mas o ataque como sempre respondendo aí. Dando seu aval. Tá aí ó. Bayern de Munique ganha de 2x0. E o Borussia de 4x0. Nossas chances de títulos ficaram remotas. Não vamos conseguir ganhar esse título aí. Infelizmente. Ficamos ali em terceiro. Passamos o refebelinho. Pelo menos. Acho que nossa vaga para a próxima Champions League ali está assegurada. É. A nossa vaga ali está assegurada. É ganhar essa partida e ficar ali em terceiro. Se manter em terceiro. E ver ali quem vai ser campeão. Bayern ou Borussia? Comentem aí. Faça suas apostas. Eu vou de Borussia. Eu acho que o Borussia vai ser campeão. Eu acho que o Borussia vai ser campeão. Cara. E para essa partida temos um pedido especial ali do Marcos Roro. Mano. Ele vai se aposentar. Vai ser o último jogo dele. Ele pediu aqui para se despedir diante da torcida. Cara. Ele chegou aqui no time. Honrou o manto. Honrou o manto. Você deixou a sua raça ali dentro de campo. Foi uma honra Marcos Roro ter você aqui. Nosso time vai se despedir ali como capital ainda do time. Eu acho que para essa temporada aqui também quem vai se despedir aqui também é o Di Maria. Se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui só para confirmar. Não. Di Maria não vai ficar mais uma temporada aí. Felizmente o Di Maria vai ficar. Para essa temporada aí vamos ter a despedida de Marcos Roro. Foi uma honra Marcos Roro. Vamos aqui para essa partida com um time meio alternativo. Um lugar com um time mais leve. Mais com a base. Para essa partida galera. Eu vim com o time muito reserva aqui. Só o trio de ataque que vai se manter o título ali. Mas aí o meu campeão vem com o Sandys e o Egli. Que são da base. Teixeira para ter mais tempo de jogo. Com a Sique não vinha jogando. O Williams como sempre. Marcos Roro de se despedir. Gibbon para ter uma sequência. E o Mose ali goleirão para fazer só estrelar ali com nós também. Muitos jogadores novos. Mas vamos para essa partida aí contra o Mens. Última partida da temporada. Dá-se despedida dessa temporada maravilhosa que o Nioberni vai jogar em casa. Para ficar de olho no Romero. Despedida de Marcos Roro. Vamos tentar aqui se despedir dessa temporada com a vitória né mano. Vamos ver se a gente pega a nossa vaguinha na próxima temporada aqui na Champions League. Olha o Romero. Que passe. Gol. Alex Teixeira. Que lindo passe do Romero mano. Foi a tabelinha. A gente vê como eles tiveram paciência para muita bola tem contra o espaço. Sem dor de cabeça. Alex Teixeira abre o placar para o Nioberniar aos 7 minutos de jogo. Fazendo seu terceiro gol ali na bunda. Desliga. O Nioberniar já começou a mil. E olha aí. O Nioberniar vai ganhando seu jogo. E vai conseguindo se tornar campeão. Segurada. Vai ser lindo de se ver. O Nioberniar na Champions. Demorou mas chegou. Olha o Teixeira aí. Já fez gol. Jogou para o Ziegler. Moleque da base habilidoso. Olha o Teixeira. Gol. Dele. Alex Teixeira. Aproveitando a sua oportunidade. Linda troca de passos ali do Nioberniar. Também jogou ele. Só teve o trabalho de fazer o gol. Foi muito bem do lance. Dois gols na partida. Será que tem a hat-true do Alex Teixeira aí, galera? Olha o... Olha o time do... Nossa. Golaço do Mendes. Tá lá, mano. 2x1. Sanabra diminuindo. Lindo gol. Jogada trabalhada. Minha zaga, como sempre, dormiu. 2x1. Sanabra diminuiu. Temos um jogo aí, hein? O Sequeira é 2x0. 2x1 para o Bayern. Vai conseguindo ser campeão aqui o Bayern, né? Não sei quanto tá o jogo do Borussia. Olha o time do mais aí. Que golaço! Que golaço, mano. Lançamento ali. Cortou, mano. Que isso. Olha só. Olha só. Que isso, mano. De primeira. Nem chance para o goleiro, mano. Bolsat. August. Ah, o Bolsat, mano. Que isso. Sem chance para o goleiro. Tá aí, mano. Até o momento, o Bayern de Munique vai levar na taça. Borussia empatando em 0x0. E o Bayern vai ganhando do Wolfsburg por 2x1. Será que o Borussia consegue fazer um golzinho e o Bayern levar? Meu Deus, que lindo. Que isso. Ai, meu Deus do céu. É, em saída de bola que eu levo o gol. Fez finta. Levou, levou, levou. Ficou assim, ficou assim. Ficou assim, deixando a desejar nessa última reta final de temporada, mano. É, ele sentou ali sozinho, não conseguiu. Jogou no Sambaio. Agora ele vai pegar daqui e vai levar. Sambaio. Ele é assim, ó. Ele vem me pegar daqui, ó. E leva. Teixeira para Romero. Vou parar de Maria. Olha o Teixeira aí com ela. Tentou. Romero. Sobrou. Ui! Para fora. Vamos ver ali a entrada de dois jogadores da base. Tirei de Maria. Coloquei o Xavier. Tirei o Ziegler. E coloquei o Calde. Roisman. Vamos ver a molecadinha da base como vem para esse jogo, né? Olha o Roisman aí. Pegou a sete já. Chegou com moral. Sente-se. Achou o Teixeira. Muito forte o passo. Ele veio. Conseguiu cortar. Tentou bater. Travado. Sambaio. Na frente para Xavier. Pode entrar na área, moleque da base. Pode fazer. Jogou Sambaio. O carrinho perfeito para atirar o gol. Falta o egoísmo ali do menino da base. Poderia ter chutado. O bairro com ela. Romero. Na frente para Teixeira. Vem hat-trick. Vem hat-trick. Gol. Teixeira. Hat-trick dele. Hat-trick. Olha que lance. Romero deu mais uma assistência a Teixeira na cara do gol. Fácil para empatar a partida. Hat-trick do Alex Teixeira. O time do Neuberlin vivo no jogo. Últimos 15 minutos vão ser decisivos. Marcos Roro cercou. Mal também Marcos Roro. Ninguém veio aqui. Ninguém parou. O time do... Mas... Ih, pênalti. Novidade. O vídeo aqui no canal sem pênalti não é um vídeo normal. Tudo é pênalti. Tudo é pênalti, cara. Impressionante. Sanabra na bola. Bateu. Espalma o goleiro. Que defesa do goleiro. Mano, é nosso. Do Mola. Olha o time do Neuberlin aí contra o ataque armado. Ruzman na bola. Fez o cruzamento. Está aí o mal. É isso que nós temos para o Neuberlin no final. Vem aí também o Lucas Vasco para o jogo no lugar de Sanabraio. Cruzamento. Vem aqui Xavier na bola. Ele não. Não vai vir ele não. Lucas Vasco na bola. Jogou a bola na área. Capricha, Lucas Vasco. Quem sobe. No bate-rebate. Não ficou com ninguém. Xavier ficou com ela aqui. Tentando armar o jogo para o Neuberlin. Na ponta para a Gilbert, mano. Vem Xavier com a bola. Jogou no meio para a Teixeira. Já guardou seu hat-trick hoje. Tentando armar aqui. Acabou perdendo a bola. Vai acabar o jogo. E é empate. Três a três. Jogo bom. Jogo de se jogar. Caramba. União Berlim consegue se safar, mano. Vamos ver aqui agora quem se tornou campeão e foi o Bayern, mano. Bayern de Munique se consagrou campeão da Bundesliga, né, mano. Sem novidade. Mas esse ano foi decidido na última rodada. Foi acirrado, mano. Vamos ver aqui dinheiro da premiação. Vamos ver aqui quanto de dinheiro que a gente vai receber, né, mano. 84 milhas na conta para o Neuberlin. Vai dar para fazer algumas contratações aqui de peso para o time, mano. Certeza, certeza. Com o fim da temporada, rapaziada, o Bayern de Munique se consagrou campeão. Borussia Dortmund, segundo. O RTBN acabou passando a nossa na última rodada com o nosso empate. E nós ficamos em quarto. Com vaga garantida na Champions League, né, mano. Isso foi bom. Vou mostrar para vocês aqui também alguns campeões de outros campeonatos. Borussia Dortmund se tornou campeão da Champions League, mano. Olha só. Mais um campeão alemão aqui. Eu acho que da UEFA Europa League. Quem foi campeão foi o Borussia Mönchengladbach também, mano. Quer ver? Olha só. E o Offenheim chegou na final, mano. Os alemães dominando tudo, mano. Impressionante aqui. Os alemães dominando tudo aqui nas competições europeias. Vamos ver aqui as mensagens que tem para nós. Jogadores voltando de empréstimo. Um monte de razão. Atraem interesse. Por 40 milhões. Olha só, mano. Vamos ver aí. Eu tenho quase certeza que a diretoria vai continuar com a gente. Vamos ter uma verba adicionar para a próxima temporada boa. Chegamos para estar extremamente satisfeita com o seu desempenho. Vamos aí para mais uma temporada com o Neon Berlim, galera. Mas essa próxima temporada promete. Início de nova temporada aqui, né. Vamos aqui aceitar convite para pré-temporada. Deirinho extra. Irrudar o elenco. Jogar esse campeonato com a base. Aqui já construiu nossos objetivos para essa temporada. O grupo ali, eles querem que a gente se torne campeão, mano. Eita. Mercado extra. Vamos ver ali quanto de dinheiro sobrou para a gente. Antes de começar a sua temporada, né. Antes de mais nada. Temos 67 milhões em dinheiro. Já vamos tentar aqui fazer nossa primeira contratação, né. O Andrés Pereira. Vamos ver se ainda está livre no mercado. Para encerrar esse vídeo aqui, né, mano. Vamos ver aqui. Andrés Pereira. Cadê, cadê, cadê? Andrés Pereira. Aqui está o Fred. Vixe, Andrés Pereira saiu. Está no passe livre. Belezura. Vamos aqui fechar mais um negócio para o União Berlim. Andrés Pereira. Meu campo habilidoso. Acho que chega muito para agregar o time. Vamos fechar o negócio com o Andrés Pereira. Função importante. Três anos de contrato. Sem multa recisória. 70 mil de salário. Vamos ver se ele vai aceitar. Enviar oferta. Vamos ver. Eita aí. Andrés Pereira é o novo reforço do União Berlim, mano. Reforçando o nosso meio campo ali, mano. O time já está ficando forte. Primeira contratação da temporada. Por enquanto, galera. Esse vai ser o vídeo de hoje. Eu espero vocês, mano. Na próxima live que vamos realizar aqui no canal. Para a gente dar início a essa nova temporada aqui. Novas contratações. Novas metas. Vamos ver aqui, né, mano. O time tem grandes objetivos para esse ano. E o primeiro deles é ganhar esse campeonato de pré-temporada, né, mano. Vamos aqui montar um elenco forte para poder disputar em todas as competições. Vamos ver se já sai alguma coisa ali da Champions. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Champions League. Vamos ver. Não, não. Ainda não. Ainda não. Olha só. O Shodori pode perder lugar no time, hein. Olha. E o azar foi para o Valença. Aumento da verba. Eu gosto disso. Diretoria colocou uma verba. Ah, mano. Ah, com isso ficou de 67 milhões. Entendi. Recebemos propostas já pelo Tavares, do Lignon. E pelo nosso goleirão também, mano. Não dá para vender nenhum dos dois. Já começamos a temporada assim recebendo muitas propostas. Vamos ter que fazer algumas vendidas também, galera. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito. Espero vocês na próxima live que eu irei realizar aqui na quarta ou quinta-feira. Deixa o like aí nesse vídeo. Se for novo, se inscreva. Comente aí quais são os objetivos do União Berlim para essa temporada, beleza? Conto com o apoio de vocês. Tamo junto. É nóis. E até a próxima.